O INIMIGO INTERNO Um grande evangelista certa vez me disse que seu propósito era confortar o aflito e aflingir o acomodado. Os acomodados são os fariseus modernos. Estes são presunçosos e hipócritas. Os mais críticos de todos, capazes de se considerarem os justos juízes. Não há dúvidas de que o espírito de farisaísmo está bem vivo na igreja, tendo em muitos lugares mais influência que o próprio Espírito Santo. Os fariseus eram os piores inimigos do Senhor quando Ele andou sobre a terra. E aqueles que hoje possuem este espírito permanecem como o pior inimigo de suas obras. Serão necessárias mudanças radicais se desejarmos sobreviver e cumprir o nosso propósito nos tempos que virão. Mas esses fariseus espirituais são alguns dos mais resistentes às mudanças na igreja. Verdadeiros profetas jamais se curvarão a eles, Mas os confrontarão, como o Senhor fez, pelo bem de seu povo. Entretanto, a verdade é que precisamos dos fariseus espirituais, pois eles servem para um importante propósito. Como assim? Assim como o rei Saul ajudou a formar o grande rei que Davi se tornou, Esses fariseus modernos ajudarão a preparar futuros líderes para os seus chamados. O Senhor permite que o joio seja semeado junto com o seu trigo. Uma vez que aprender a lidar com a oposição é parte do currículo de Deus para aqueles que Ele usará. Haverá um tempo em que todo o joio será removido, mas até este tempo ele será necessário para a nossa preparação. Precisamos também ter em mente que Paulo, possivelmente o maior de todos os apóstolos, era o fariseu dos fariseus antes de sua conversão a caminho de Damasco. Paulo era o maior inimigo da fé, mas após a sua conversão ele se tornou um dos melhores amigos de Cristo e de todos os cristãos. Da mesma forma, aqueles que hoje talvez sejam os nossos maiores inimigos podem futuramente se tornar os nossos melhores amigos. Nunca devemos desistir do poder de transformação do Senhor. Mesmo assim, da mesma forma que o Senhor, precisamos ser resolutos em resistir a eles e a seus ensinamentos, chamando-os às vezes de hipócritas, tanto para o bem deles, quanto para proteger o povo de Deus, até que se convertam. Pessoas assim, geralmente, só serão transformadas através de um severo confronto. É por isso que Paulo teve que ser derrubado de seu cavalo e perder a visão temporariamente, para que então seus olhos espirituais pudessem ser abertos. Repito, Nunca devemos desistir do poder de transformação do Senhor.